Ontem a gente deu início às aulas do Pronatec, que é do governo federal também, em parceria com o CRAS. E assim, a gente começou ontem aqui no CRAS, só que como a gente tem 40 mulheres participando, o espaço não ficou a cômodo. A gente fez então a parceria com o pessoal da Pastoral da Criança e a partir de hoje, 1h30 da tarde, que é o início do curso, começa 1h30 e termina 4h30, vai ser lá na Pastoral da Criança. As duas turmas, que é a turma de derivados do leite e a turma de doces e conservas. Nesse primeiro momento, vai ser as duas turmas junto, porque é a parte teórica do curso que o Pronatec exige, que vai falar sobre empreendedorismo, ética, higiene, essas coisas mesmo para ter o básico para começar o curso. E após, são 30 horas de teoria, e após a gente vai estar destinando outro local, porque como vai ter prática, vai precisar de fogão, cozinha, essas coisas, a gente vai estar destinando outro local para separar os dois cursos. Mas assim, nesse primeiro momento, estão os dois cursos juntos, lá na Pastoral da Criança, da 1h30 às 4h30. Quem quiser participar da tempo ainda? Então, a gente abriu as vagas, já tem todas as vagas preenchidas, só que estão havendo algumas desistências. A gente pede para quem ainda tem interesse, deixar o nome aqui no CRAS, que assim que for desistindo algumas alunas, a gente deixa essa lista de espera para ir incluindo. E aí